Dilma Rousseff vai encontrar um país que já se tornou o maior investidor no Brasil, embora ainda receba poucos empresários brasileiros. A reportagem é de Alain Severiano e Mikael Fox. Milênios de conhecimento acumulado eles têm. Gente com vontade de comprar nem se fala. Mas nada chama tanto a atenção dos brasileiros quanto a infraestrutura chinesa. Estradas de dar inveja, aeroportos super modernos, portos planejados. O porto de Yanshan é uma prova do que os chineses são capazes de fazer para se manter competitivos. Para erguer o porto, eles aterraram essa grande área e uniram várias ilhas que ficam a 100 quilômetros de Xangai. Foi a saída para que navios de grande porte pudessem atracar nessa, que é uma das regiões mais industrializadas do país. A logística é só um dos atrativos para os investimentos estrangeiros na China, o segundo país no mundo que mais recebe dinheiro de fora para aumentar a produção. A participação do Brasil ainda é tímida. Foram só 9 milhões de dólares no ano passado. Existe um temor. A questão de desbravar um planeta desconhecido, que é a China. Hoje, cerca de 50 empresas brasileiras estão na China. Em muitos setores, é preciso firmar parceria com um sócio chinês. Foi o que fez essa fabricante de compressores de Santa Catarina. Para ter acesso ao maior mercado consumidor do mundo, foi obrigada a transferir tecnologia. Chegou a ter alguns produtos copiados, mas deu a volta por cima. O valor da mão de obra continua sendo um diferencial. Aqui, o salário de um operário iniciante é de cerca de 200 reais. Um terço do valor pago no Brasil. Essa é uma das explicações para o custo do compressor chinês ser metade do brasileiro. Quem toca a fábrica pouco tempo atrás só conhecia a enxada. Tem que ensinar boas maneiras. Não uspir, não fazer xixi no chão, não andar sem camisa, por exemplo. Mas não são apenas as empresas brasileiras que cruzam o mundo. Só no ano passado, a China investiu quase 13 bilhões de dólares no Brasil. Esta montadora promete inaugurar uma fábrica no interior de São Paulo daqui a dois anos. Alguns funcionários vieram da China, como Henry, que tenta aprender a pronúncia correta das cores. Pleto? Franco. Amalelo. O apelo dos carros chineses é o preço, em média, 20% mais baixo. Mas por que escolheram o Brasil para investir? Em termos automobilísticos, todas as projeções até 2020 indicam um mercado altamente promissor aqui para o Brasil. O diferencial do investimento chinês é que ele faz parte de uma estratégia traçada pelo governo e pelas empresas para aumentar a presença internacional do país. No caso da montadora, o objetivo é criar uma marca reconhecida no mundo inteiro. Mas há outros interesses em jogo. Petróleo e gás, minérios, siderurgia, são os setores em que os chineses mais investem. São os principais produtos que a China necessita para sustentar o seu crescimento. São recursos estratégicos e essenciais para manter a China forte no futuro. Na mira dos asiáticos também está a compra de terras em Goiás e na Bahia para exportação de soja. O avanço dos chineses em território brasileiro, visto por autoridades nacionais como ameaça à soberania, é defendido por Pequim. Se uma empresa chinesa compra terra no Brasil, o país vai ganhar exportando para a China. Qualquer tipo de investimento vai trazer outras duas vantagens ao Brasil. A criação de empregos e um aumento na arrecadação de impostos. Distância, língua e cultura diferentes. O ponto em comum entre Brasil e China é a burocracia. Gabriela penou para regularizar os dois restaurantes que abriu em Pequim. Um deles na lista dos melhores da cidade. Mas aprendeu a receita para cair no gosto do chinês. Vontade, tempo, paciência, persistência e muito jogo de cintura. Vontade, tempo, paciência, uder. Tchau! Tchau! Tchau!